E a melhor parte da oração é quando nós nos prostramos diante de Deus. E o ato de se prostrar está mencionado no Alcorão 92 vezes. Um dos versos está no capítulo 3, verso de número 43, onde os anjos dizem a Maria, Maria, seja obediente a Deus, se prostrando juntamente com aqueles que fazem o mesmo. Outro verso está no capítulo 22, verso de número 77, que diz o seguinte, Pessoas de fé, curvem-se, se prostrem em adoração ao seu Senhor, e pratiquem o bem, que assim você prosperará. Todos os profetas de Deus, quando eles rezavam ao Todo-Poderoso, eles se prostravam em adoração. Se nós analisarmos a Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 17, verso de número 3, Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e disse a Deus. Também está mencionado no livro dos Números, capítulo 20, verso de número 6, onde diz que Moisés e Arão se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e a glória do Senhor apareceu. Também está mencionado no livro de Josué, capítulo 5, verso de número 14, onde diz que Josué se ajoelhou, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Está mencionado no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso de número 39, que Jesus, nos jardins do Getsemane, se ajoelhou, encostou o rosto no chão e orou a Deus. Então aqui podemos observar, de uma ponta a outra da Bíblia, que todos os profetas de Deus se ajoelhavam e encostavam o rosto no chão para a oração, para a adoração, para se comunicar com Deus. E os muçulmanos fazem exatamente a mesma coisa que os profetas faziam. Na oração, nós nos ajoelhamos, encostamos nosso rosto no chão e dizemos, Glória a Deus, que é o Altíssimo. Um fato curioso é que hoje a psicologia nos diz que a nossa mente não está diretamente ligada ao nosso controle, como está o nosso corpo. Por exemplo, se eu quiser levantar minha mão, eu levanto. Se eu quiser dar um passo à frente, eu dou. Entretanto, nossa mente não está no nosso controle absoluto. Por isso, nós muçulmanos acreditamos que não existe melhor maneira de controlar a nossa mente do que colocar a parte mais alta do nosso corpo, que é a testa, na parte mais baixa, que está no chão, e dizer, Glória a Deus, o Altíssimo. Glória a Deus, o Todo-Poderoso.